Experiência profissional é a parte mais premium do currículo, é a mais valorizada. E se você não tem experiência, fica tranquilo que eu vou te dar dica também. E se você tem experiência numa área diferente da que você quer trabalhar, calma que tudo tem jeito. Vamos lá. Experiência profissional, já que a gente já viu como é que coloca a formação acadêmica, eu já trouxe aqui para a gente ver um exemplo. Na experiência profissional, você vai sempre colocar a sua última experiência primeiro. Você sempre vai colocar as experiências que tenham a ver com a vaga. Às vezes você tem várias experiências, tem 10 experiências. Você não precisa colocar todas as experiências, não. Você sempre vai colocar aquelas que têm a ver com a vaga. Tira, faz uma limpeza aí no seu currículo, se tiver demais. Outra coisa, se você não tem experiência profissional, calma. Que tem uma dica especial se você está nessa situação. Mas espera aí que eu vou só mostrar aqui como é que vocês escrevem. Você vai colocar o nome da empresa que você trabalha ou que você trabalhou. Você vai colocar o nome do cargo, a data de entrada. E se você continua trabalhando lá, você escreve atual. Se você não trabalha mais lá, você coloca o mês e o ano que você saiu. E aí você vai descrever também com três linhas o que você fez naquela empresa, naquela atividade. São três linhas no máximo. Não tenta fazer uma bíblia imensa aqui, não, de várias informações. A gente precisa ser bem sucinto no currículo. Ana, como é que eu escolho? Quais são as três informações, três linhas, né? Que eu coloco aqui que são mais importantes. Pensa só. O que que se você não estivesse fazendo, aquela vaga nem precisava existir? Então, por exemplo, aqui nessa experiência profissional, fui responsável por todas as rotinas financeiras do escritório. Liderei uma equipe de seis pessoas com foco em contabilidade e processos. Durante 30 anos, trabalhei ativamente pelo crescimento e fortalecimento da empresa com compromisso e dedicação. Ou seja, aqui tem informações sobre atividades que se essa pessoa não fizesse, ela não seria contratada. Poderiam eliminar a vaga. Então, são as informações principais. Por exemplo, às vezes essa pessoa aqui atendia o telefone e guardava recados. Mas isso não é tão relevante assim. Então, isso pode ficar para fora sem nenhum problema. Agora, vamos lá. Ana, eu não tenho experiência profissional. O que que eu faço, né? Se você está nesse, nessa situação aqui. E você, o que que você vai fazer? Você vai, em vez de colocar aqui em experiência profissional, você vai tirar esse nome. Já já a gente vai ver esse tópico também. E você vai colocar aqui atividades complementares. E aí, o que que você vai listar aqui? Você vai listar tudo o que você fez na sua universidade ou na sua escola. Ganhou um prêmio de uma, sei lá, de uma gincana cultural. Você vai colocar aqui. Ganhou o prêmio de uma exposição legal de trabalho. Você vai colocar aqui em atividades complementares. Outra coisa que você pode colocar também são trabalhos pessoais. Então, ah, eu não tenho experiência profissional. Mas eu fiz aqui um site para um primo meu. Pessoais. Desculpa, galera. Eu tenho que ler, né? Bem aqui. Bem parar para ler aqui enquanto eu escrevo. Porque se não, eu escrevo tudo errado. Então, o que que você vai pensar, né? Se você tem um trabalho pessoal, se você já fez um site para alguém, se você já trabalhou sem carteira assinada, você coloca lá em experiência profissional, tá? Se você trabalhou... Isso aqui é uma dica importante. Desculpa que eu voltei. Mas se você trabalhou sem carteira assinada, você pode incluir aqui também. Se você trabalhou sem carteira assinada, mas era só um projeto especial, você pode incluir como atividades complementares. Então, atividade complementar é o que você escreve no lugar de experiência profissional para pessoas que não têm experiência, não têm nada para colocar nessa parte do currículo. Então, agora você já sabe como o seu currículo fica muito mais completo. E agora eu vou falar atividades complementares no geral. Então, você vai acompanhar essa informação na nossa próxima aula.